Sabe por que a Fit Laser 2 é a máquina ideal para você? Com ela você faz de tudo pouco, tudo fácil de ser feito e com uma qualidade surpreendente. Veja! O fuchico já vai sair fechado e franzido e para quem está começando consegue fazer mais de 100 fuchicos por hora. Com pequenas sobras de retalho, você vai pegar o tecido, vai embolar e vai colocar debaixo do próprio tecido. E com ele vai fazer pompomzinhos, que pode ser utilizado para poder fazer mãozinha, narizinha e pezinho de bonecas. Pode fazer também fuchico pétala, pegando o tecido enviesado e fazendo dobras. Franzindo aqui embaixo com a própria mão. Esse pode ser usado tanto como pétala, como quanto folha. A selagem é feita aqui na máquina. E já fica fechada e franzida. Com a pinça que acompanha o Fit Laser, pode fazer também um moranguinho. Essa selagem vai ficar como se fosse a costura. Aqui já está pronto. Eu vou virar do lado avesso para poder esconder o acabamento. Aqui eu vou colocar o enchimento. Com o alicate franzidor eu dou o acabamento na máquina. Esses acessórios utilizados estão presentes quando você compra a Fit Laser. Você vai receber o kit do fuchico em cinco tamanhos, o alicate franzidor, a pinça de pressão, dois fios extras, o manual com a garantia, a cola permanente de brinde e mais um DVD, que é a melhor parte para você aprender tudo sem precisar sair de casa. Veja alguns trabalhos que você consegue fazer com a Fit Laser 2, com o kit que já vai sempre com a sua máquina. Se você quiser aumentar a funcionalidade da sua máquina, você pode adquirir ela com o kit Flores Básico. Veja alguns trabalhos que você conseguirá fazer. E aí, o enrolador de miolo vai facilitar o trabalho para fazer a rosa de ovo, porque ele vai ajudar a enrolar o miolo da rosa. Aqui o miolo já está pronto e eu vou fazendo dobras. E a cada dobra eu vou deixando um espaço. O tamanho da rosa vai depender apenas do seu trabalho. Você pode trabalhar tanto com rosas grandes quanto com rosas pequenas. Aqui eu vou dar o acabamento jogando o pedaço do tecido para baixo e vou franzir aqui no centro. Aperto com o alicate franzidor. E o acabamento eu vou dar aqui na Fit Laser. Além disso, você pode fazer a flor japonesa. Vou fazer o recorte da peça. Aqui eu vou sobrepor uma pétala na outra. Dobro ao meio. E essas duas pontas eu vou dobrar para trás. Ficando dessa forma. A selagem vai ser feita com a pinça. Utilizando o fio da máquina, tirando o mínimo possível. Para formar a flor... Agora a flor do fuchico. Que vai servir como sépala ou para fazer flores tipo crisântema. Que vamos fazer para ser a sépala do moranguinho. A pétala boleada. Que já vai cortar e abaular a pétala. Para você montar as rosas ou as pétalas únicas como preferir. Aqui o resultado da pétala. E aqui uma flor pronta. Também podemos fazer as camélias. Que são famosas. Aqui umと, sim. E aí também podemos fazer as camélias. Se você preferir a opção mais completa, seria a fit laser dentro da caixa organizadora, que já deixa os principais itens alocados, mais o kit flores de sucesso, que vão moldes de laço, aqueles moldes do kit flores básico, que dá para você fazer estes trabalhos, veja. Com o kit flores de sucesso, você consegue fazer estes tipos de trabalho, veja. São várias opções para quem gosta de fazer de tudo um pouco e ter bastante ideia. A Fit Laser te oferece um custo-benefício sem igual, uma só máquina e infinitas possibilidades para trabalho em tecido sintético. A Fit Laser te oferece um custo-benefício sem igual, uma só máquina e infinitas possibilidades para trabalho em tecido sintético. A Fit Laser te oferece um custo-benefício sem igual, uma só máquina e infinitas possibilidades para trabalho em tecido sintético. A Fit Laser te oferece um custo-benefício sem igual, uma só máquina e infinitas possibilidades para trabalho em tecido sintético.